Um hub que aglutina diversos parceiros que se conectam no propósito da inovação e do empreendedorismo e de transferir conhecimento com os diferentes setores da sociedade. No programa de hoje, vamos falar sobre o Via Estação Conhecimento, que reúne pesquisadores, professores e estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina em torno desses objetivos com diferentes parcerias. O Via Estação Conhecimento produz levantamentos e dados sobre o ecossistema, pesquisas, publicações científicas e mapas, só para citarmos algumas dessas iniciativas. De que forma trabalha e, principalmente, de que forma vem contribuindo quando se fala em ciência, inovação e tecnologia? É o assunto de hoje no programa Santa Inovação, que começa agora. E para falar com a gente aqui sobre esse importante tema, a gente recebe de maneira remota o Guilherme Parol de Matos, ele que integra o programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pesquisa os temas ecossistema de inovação e ambiente de inovação. Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui falando do nosso grupo de pesquisa Via Estação Conhecimento, um grupo de pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Também atuamos no mestrado profissional de propriedade intelectual e transferente de tecnologia. Estamos recebendo também no programa de hoje o Anderson Ricardo Silvestro, ele que também integra o programa de pós-engenharia e gestão do conhecimento e se dedica à pesquisa sobre incubadoras de empresas, empreendedorismo e inovação. Anderson, muito bem-vindo ao Santa Inovação. Olá, Felipe e todos os telespectadores. Agradeço primeiramente, então, ao programa Santa Inovação por essa oportunidade de nós estarmos apresentando, então, um pouco mais sobre Via Estação de Conhecimento. Guilherme, como é que começou essa iniciativa? Conta para a gente. Bom, Felipe, essa iniciativa começou lá no final de 2015, liderado pela professora Clarice Stefani Teixeira, líder do nosso grupo de pesquisa. Então, o grupo foi registrado no final de 2015 no CNPq. Nós temos orgulho em dizer que somos o único grupo de pesquisa em habitats de inovação do Brasil. Em 2006, já foram feitas umas séries de workshops para a gente encontrar o nome para o nosso grupo de pesquisa que transmitisse aquilo que realmente a gente queria dentro da Universidade Federal. Então, a partir disso, se chegou no Via. Então, o Via não é uma sigla. O Via é como realmente um meio para a gente levar todo o conhecimento que a gente produz na academia para a sociedade. Então, a gente encontrou Via na Estação Conhecimento realmente com essa nossa proposta de valor. E realmente esse é o objetivo do nosso grupo. Transformar de forma tangível e utilitária para a sociedade o ecossistema que se produz dentro da Universidade Federal, nos temas relacionados aos ambientes de inovação, ao empreendedorismo, à inovação, ao ecossistema. E a gente faz isso de várias formas. Acredito que a gente vai conversar um pouquinho aqui de algumas dessas formas. Mas aí, por meio do nosso site, de blogs, de vários e-books, vários livros, vídeos e também por muitos projetos de extensão que a gente faz com todo o ecossistema de inovação. Então, o Grupo Via Estação Conhecimento tem sua caminhada desde 2015, nasce dentro da Universidade Federal no Programa de Geria e Gestão do Conhecimento. Hoje, ele também atua no Mestrado Profissional de Propriedade Intelectual e Transferente de Tecnologia por esse anseio. Como que a gente leva o conhecimento, como que a gente leva a informação de uma maneira que as pessoas consigam ter acesso para a sociedade, impactando a sociedade, saindo um pouco dos muros da universidade, que muitas vezes a gente sabe que somos cobrados por isso, como que a gente transforma isso realmente para a sociedade, criando valor, atuando em rede, atuando no ecossistema, atuando com parcerias. E a gente, então, tem aí diversas linhas de atuação, desde legislação de ciência, tecnologia e inovação, política de ciência, tecnologia e inovação, forte atuação nos ecossistemas de inovação, com os habitats de inovação, empreendedorismo, modelos e planos de negócio, organizações exponenciais, redes de colaboração, transferência de conhecimento e propriedade intelectual. Então, são algumas das nossas temáticas, a gente trabalha no nosso dia a dia, produzimos pesquisa, produzimos artigo científico, colaboramos com os nossos pares, mas entendemos que isso já está posto. É uma obrigação nossa como acadêmico, como pesquisador, como doutorando, mas agora, como que a gente faz essa ponte? Como que a gente transforma isso realmente em valor para a sociedade? E é por isso que a gente tem diversos projetos, diversas iniciativas, pensando em transpor esses muros, e chegando fortemente, atuando fortemente com as pessoas. As pessoas sempre são o centro dos nossos projetos e o centro das nossas ações. Então, Anderson, viu que o Guilherme fala com paixão aí do Via, né? Mas eu quero saber de você, Anderson, como é que o Via está estruturado, né? E quem quer conhecer mais, o próprio Guilherme já falou ali da questão, antecipou, né? Nas redes e do portal. É no portal onde encontra todas as informações e traz para a gente a estrutura do Via, por gentileza. Hoje, atualmente, o Via, ele está estruturado em duas instalações físicas, né? Então, nós temos tanto na própria UFSC, dentro do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, e eu até gostaria de antecipar, então, as parabenizações do Conceito 7, que o Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento atingiu, que é a nota máxima da CAPES. Então, isso é um feito de todos os professores, coordenadores, grupos de pesquisas e discentes que ali estão envolvidos. Então, meus parabéns de antemão. Outra instalação física é no Impito Hub, junto ao Sapiens Park, localizado aqui em Canasvieiras, na parte norte de Florianópolis. Então, nós temos duas instalações físicas, que são essas que eu acabei de mencionar, e aí nós temos a parte de conhecimento, né? De propriedade intelectual, então, que vem, então, dos discentes, né? Dos colaboradores, tanto discentes quanto da parte de pesquisadores externos. Hoje, atualmente, o Grupo Via, além da nossa líder, a Clarice Stefano Teixeira, nós temos dois pós-doc, né? Sete doutorandos em atuação, quatro mestrandos, dois graduandos e 14 pesquisadores externos. Como que funciona essa estruturação e organização do Via junto a essa fonte de capital intelectual? Então, de acordo com as especificidades, né? Ou expertise de cada indivíduo, nós vamos estar organizando dentro do nosso grupo e direcionando, então, para cada expertise que cada um possui dentro das suas individualidades, né? Dentro das linhas de pesquisa que o Guilherme acabou de apontar para nós, então, aqui, as características individuais de cada discent vão sendo distribuídas para que ele consiga, então, desenvolver melhor as suas habilidades. Então, eu, propriamente dito, a minha atuação principal está relacionada com incubadoras de empresa, então, eu vou estar trabalhando junto com pré-incubadoras, incubadoras de empresa e aceleradoras que são dentro das tipologias de habitat de inovação. Todas essas informações se concentram num portal, numa rede social? Então, além da estrutura física que nós possuímos e da parte de capital intelectual, nós temos, então, os canais de comunicação, os canais que o Via Estação Conhecimento se conecta com a sociedade por meio da universidade. Então, nós temos o site do Via, via.ufsk, nós temos a parte de Instagram, LinkedIn, e um canal que está bem difundido hoje, que é o blog, né? Nós temos um número bem considerável tanto de formação de conteúdo, quanto também a parte de inserção, né? O que é onde a comunidade se utiliza, se apodera desses conteúdos para o desenvolvimento de novas pesquisas. Bem como nós temos um canal direto, que é dentro do site do Via, onde que nós temos inserido repositórios de todas as pesquisas que são desenvolvidas dentro do grupo de pesquisa e de forma totalmente gratuita, né? Tanto dos processos de metodologias, que são registrados, mas estão disponíveis ali, quanto a parte de revistas, artigos, teses, dissertações, livros completamente gratuitos para a comunidade. Só complementando, né, Felipe, a fala do Anderson, nós temos, por exemplo, mais de 1.100 posts no nosso site, via.ufsk.br. Então, quem quiser ficar antenado sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre ecossistema, acessa via.ufsk.br barra blog, que lá a gente está diariamente alimentando ele. Nós também externalizamos esse conhecimento, né, por meio de revistas, então a gente tem mais de 12 edições de revistas aí sobre as mais diversas temáticas, uma linguagem que une tanto o científico, mas também uma abordagem jornalística. Então, a gente tem entrevistas, faz abordagens, né, tem uma linguagem mais simplificada, mas também trazendo conceitos científicos, trazendo o que a literatura científica está demonstrando de mais atual no mundo. Então, a gente tem aí quase 100 e-books totalmente gratuitos também para baixar sobre as mais diversas... Informação é o que não falta, então. Informação é o que não falta, né, então a gente tem bastante, nosso Instagram aí também é uma fonte importante de conhecimento, mais de 2.500 seguidores batemos essa semana. Então, a gente tem um rol aí de informação e de conhecimento, principalmente concentrado no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, os pesquisadores quase influencers aqui de Santa Catarina, então... Guilherme, um dos projetos aí é a orquestração de ecossistemas da inovação, mas tem outros projetos também que você poderia pontuar para a gente quais são os principais em andamento? Nós temos aí... Nós somos fortes em metodologia dentro do nosso grupo de pesquisa, né? Então, a gente tem diversas metodologias e soluções que a gente desenvolve aí para a atuação nos diferentes setores e com os diferentes atores. A gente tem esse projeto de orquestração de ecossistemas de inovação que realmente é hoje um carro-chefe do nosso grupo de pesquisa e é fazer todo um processo aí de diagnóstico da inovação nas cidades e regiões, tá? Então, a partir disso, desse mapeamento de quem é quem nesse território, dos desafios, das lacunas que essa cidade, que essa região está enfrentando em relação à inovação, a gente monta toda uma estratégia colaborativa com todos os atores, com ações, iniciativas, metas, um grande plano de ação para desenvolver esse território. A famosa cidades inteligentes. Perfeito. Cidades inteligentes, cidades inovadoras, né? Então, a gente faz isso de modo colaborativo, tá? Não é o Guilherme nem o Anderson que vai lá e impõe o que é para fazer. Não. A gente vai no território, ouve primeiro as pessoas. Essa é uma lição muito importante que a gente sempre leva em todo lugar que a gente vai. Temos que ouvir as pessoas, as dores das pessoas, entender o que aquela comunidade, aquele território, está entendendo de necessidade. E, a partir disso, em conjunto com esses atores, a gente vai elaborar uma estratégia que faça sentido para eles e que eles consigam colocar em curto, médio e longo prazo. Semelhante a esse processo, a gente tem um projeto também de distritos, né? De inovação, distritos criativos, que o Ricardo aí também lidera no nosso grupo, que pode até complementar, mas nesse mesmo aspecto, ouvindo as pessoas e, a partir disso, pensando em estratégias. Daí, a gente tem outras soluções de metodologias para ambientes de inovação, como centros de inovação, incubadora, pré-incubadora, aceleradora, né? Todos esses habitats que a gente sabe que Florianópolis é tão rica, e Santa Catarina é tão rica, a gente também desenvolve diversas metodologias para operacionalizar esses ambientes. Então, de forma geral, assim, são esses projetos, né? Tem outros que a gente vai criando aí ao longo e sempre aperfeiçoando, mas sempre importante com essa escutativa para a gente estar desenvolvendo nossas estratégias. O Ricardo sobre os distritos pode complementar aí. Perfeito. Antes de complementar, só para quem está nos assistindo, ele está chamando de Ricardo, porque é Anderson Ricardo, né? Eu chamo de Anderson. Mas é por causa da intimidade, eles se conhecem, né? Então, daí já chamam pelo segundo nome ali, mas se você quiser complementar aí, fica à vontade. Anderson Ricardo. Perfeito, Guilherme. Exatamente. Então, a metodologia, ela tem como base a estruturação. Quando a gente parte na parte de distritos criativos ou distritos de inovação, a gente tem alguns cases que nós podemos estar citando, são os cases de sucesso, por exemplo, como o Distrito Gare, que aconteceu, que foi reestruturado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por meio de parcerias que foram realizadas pela Prefeitura, que é um importante ator para aquele território, né? Sem eles, certamente, existem aquelas dificuldades de fomento para poder, de fato, revitalizar o território e, principalmente, que é o engajamento das pessoas, né? Ou seja, da sociedade civil, que foi um destaque tremendo ali quando a gente desenvolveu a parte de orquestração, então, de distritos criativos daquela região, onde que mais de 550 pessoas da comunidade participou, engajou e, de fato, tomou a frente, que é o que todos querem quando a gente desenvolve essas metodologias, onde os principais atores, né, daquelas regiões, eles se abraçam à causa e entram e assumem, de fato, os seus grupos de trabalho para que as ações elas possam, então, ser trazidas à tona e consigam ter como finalidade, né? À medida que foram realizados, então, os workshops ali no Distrito Gare de Santa Maria, foram levantados mais de 1.750 desafios para aquela localidade e exatamente a comunidade que vem de ascensão, que vem, então, demonstrar quais são os desejos de melhorias para aquelas localidades, né? A metodologia do VIA, ela vem para sintetizar de forma a clusterizar, então, esses principais desafios em ações de curto, médio e longo prazo e eles próprios, esses atores que, de fato, abraçam a causa, eles são os articuladores para que essas soluções sejam trazidas à tona e possam ser executadas ao longo daquele período de transição. Outros distritos que também estão acontecendo aqui em Florianópolis, propriamente dita, são os três distritos de Florianópolis, né? Foi iniciado ali pelo Estreitar, posteriormente foi trazido, então, para a própria Florianópolis, mesmo a própria ilha de Florianópolis, nos cinco distritos, né? Onde que acontece ali em Canasvieiras com Cachoeiras do Bom Jesus, Campeche, região centro, Lagoa e a parte sul da ilha, onde que, de fato, dentro dos quatro eixos estratégicos ali que foram identificados dentro de duzentos e setenta desafios, foram levantados mais de mil ações, então, foi promovida pela CIF e realizada pela metodologia VIA. Esses eixos estratégicos, eles estão articulados, né? Em pilares específicos, como a parte de ambientes natural e construído, identidade, recursos culturais, a própria economia criativa que pulsa aqui na nossa ilha e a parte de governança e políticas públicas que vem, então, a parte de articulação, então, desses desafios e trazer benefícios para a comunidade. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Centro Inovação, a gente volta já já. Hoje a gente está falando aqui do Via Estação Conhecimento e recebendo o Guilherme Paral de Matos e também o Anderson Ricardo Silvestro. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando aqui do Via Estação Conhecimento e recebendo de maneira remota o Guilherme Paral de Matos e também o Anderson Ricardo Silvestro. Guilherme, vamos falar sobre o Living Lab, o que a gente tem para contar para os nossos telespectadores a respeito do Living Lab? O Living Lab é um projeto muito importante dentro do nosso grupo, uma metodologia que a gente desenvolve com diversos parceiros. Começou em 2018 o Living Lab Florianópolis e o que eu viso o Living Lab? É testar soluções no ambiente urbano, no ambiente real, fazer essa experimentação na prática. Então, atualmente, agora a gente está em parceria com o Sebrae, com o Sebrae Hub, desenvolvendo o projeto Living Lab Sebrae Hub que busca até 10 empresas, 10 soluções que serão testadas dentro das prefeituras de Santa Catarina. Então, até 10 soluções que serão testadas no ambiente real das prefeituras e após esse período de teste, elas podem ser certificadas ou não e essa é a riqueza de um Living Lab, você poder testar o seu produto na prática. Então, agora a gente está desenvolvendo esse projeto do Living Lab em parceria com o Sebrae Hub. Anderson, o Via também trabalha na questão da pré-incubação, incubação, como é que funciona o trabalho do Via nesse sentido? O Via hoje possui metodologias próprias, tanto da parte de pré-incubação como incubação de empresas. O objetivo principal delas na parte de pré-incubação é trazer, então, ideias inovadoras ou cases que os próprios alunos da universidade têm aquele anseio de ser empreendedor. a pré-incubação vem com um suporte, um apoio para modelar aquele tipo de negócio e tentar fazer um escalonamento para o mundo do mercado. Quando eles chegam na parte empresarial, já com a validação daquela ideia, daquele negócio, propriamente dito, nós entramos com a parte de incubação de empresas, onde a metodologia do Via vem corroborar, então, com esse impulsionamento. E é interessante nós frisarmos que o Via O Via Estação Conhecimento hoje possui uma metodologia, dentro da metodologia que o Via disponibiliza, a incubação de empresas hoje é um carro-chefe, onde que, a partir do momento que os alunos, já com a modelagem de negócio, com uma ideia validada, eles conseguem, então, escalonar, gerando, então, um impulsionamento dessas empresas. E o Via, a partir de 2023, vai estar, então, trazendo uma frente que é a parte de incubadoras relacionadas a empresas juniores. Vai ser a primeira, hoje, incubadora de empresas juniores do Brasil. Tá? Empreendendo, então, pretendendo, então, apoiá-las e conectá-las com a rede de conhecimento que o Via possui. Bem como o impulsionamento dessas principais soluções, trazendo dores diagnosticadas, hoje, do mercado, então, por meio de especialistas e mentores que o Via possui. Dentro, então, de todas aquelas áreas e linhas de pesquisas que são desenvolvidas pelos discentes do grupo de pesquisa, eles vão estar dando suporte e apoio para essas EJs, que nós chamamos, para que elas consigam, então, expandir dentro de um mundo onde o empreendedorismo é um carro-chefe. Então, trazendo, principalmente, a parte de aceleração e escalabilidade dessas empresas, que, normalmente, elas são consideradas como startups. E vocês também produziram um museu de habitats de inovação, em que uma pessoa, por exemplo, pode visitar centros de inovações, aceleradoras, outros ambientes também, inclusive, com imagem de 360 graus. Mas, antes do Guilherme e do Anderson falarem para a gente também a respeito, a gente vai dar uma voltinha por esses espaços, então, na reportagem. Acompanhe. O Museu de Habitats de Inovação é um dos projetos do Via Estação Conhecimento. Nele, é possível acessar espaços que estimulam o empreendedorismo sem a necessidade de uma visita física aos locais. Na página, podemos encontrar 430 imagens e nelas navegar. O menu oferece oito opções, desde centros de inovação a pré-incubadoras, incubadoras e hubs de inovação, entre outros espaços. No portal, há também instruções de como fazer essas visitas virtuais. até agora, já são quase 1,2 milhão de visualizações. Que bacana, né, Guilherme? Então, quer dizer que temos um Museu de Habitats de Inovação? É, justamente, Felipe. Essa foi uma ideia que surgiu lá em 2019, no anseio de dar visibilidade aos ambientes de inovação de Florianópolis. Nosso grupo sempre foi um grupo diferente dentro da universidade. Então, a gente fazia nossas reuniões de grupo de pesquisa de artigo em co-workings na cidade, em centro de inovação, nos espaços inovadores. Saia da universidade e ia para esses ambientes. Então, a gente percebeu onde poderia dar visibilidade, né, para esses habitats que tanto nos acolhem, sempre foram muito receptivos. Então, a gente resolveu desenvolver esses projetos. Eu e o Paulo, um colega da graduação do grupo de pesquisa, visitamos todos os ambientes de inovação de Florianópolis e fizemos imagens em 360 graus desses ambientes para que eles pudessem ser acessados de forma remota. Então, funciona mais ou menos como o mecanismo do Google Maps, o Street View, onde você vai caminhando pelos ambientes. Então, a gente mapeou esses habitats de inovação. Então, qualquer pessoa que quiser acessar e quiser conhecer por dentro esses ambientes de inovação, basta acessar o nosso site, via.lux.br, lá vai ter uma página específica dos museus de habitats de inovação, onde é possível conhecer desde o Centro de Inovação a Cate Primavera, as incubadoras, o Sapiens Park, todos esses ambientes que transformam o ecossistema de inovação de Florianópolis de forma remota no seu computador, clicando e visualizando, porque, sim, os habitats de inovação são espaços diferenciados e propícios para o desenvolvimento da inovação. Já que o Guilherme falou tanto em ambiente, Anderson, e o ambiente via maker? O ambiente via maker é um outro habitat de inovação que foi desenvolvido, então, pelo Vista, São Conhecimento. Ele está localizado dentro de uma das salas onde nós estamos atuando, no Wimp2Hub, no Sapiens Park, e vem, então, em parceria com empresas catarinenses, como a Ato Educacional, a Dui Laser e a Minibot. E oferece, principalmente, para estudantes e a própria comunidade, estudantes aqui da universidade, e a comunidade, então, um ambiente propício para a prototipação. Então, se alguma dessas pessoas interessadas, voluntários, queiram, de fato, testar, prototipar ideias inovadoras, o ambiente maker vem, então, para estar impulsionando essa ideia. E aí, juntamente com os outros habitats que formam o Via Estação Conhecimento, eles podem, então, fazer o processo de escalabilidade e aí, para o mercado de trabalho, então, já num formato já de... num formato já de empresa validada, de uma ideia validada. Perfeito. E você falou anteriormente na questão do museu, Guilherme, ambientes virtuais, o tal clique arrasta e vai olhando para cima ou para baixo, mas também tem outros tipos de projetos nesses centros de inovações por meio do Via também, né? Isso, Felipe. A gente, só para dar uma ideia, desenvolveu aí todo o processo de manual de implantação e operação dos, hoje, 15 centros de inovação do estado de Santa Catarina. É um projeto bem importante para o estado de Santa Catarina e, realmente, eles já estão entrando em operação e a gente vê que esses centros de inovação realmente conseguem mudar os ecossistemas nas regiões no qual estão inseridos. Então, também foi todo um processo de desenvolvimento de metodologia, de manual de implantação e operação para esses centros de inovação do governo do estado de Santa Catarina operarem. E, em 2018, fomos convidados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, junto com a CATE, a fazermos um projeto para quatro centros de inovação em Florianópolis e desenvolvemos toda a parte do monitoramento para esses ambientes que são transformadores do seu território. Estamos aí encerrando o ano de 2022 também, né, Anderson? E a gente já começa, é óbvio, a projetar o ano de 2023. Que programas, projetos ou pesquisas vocês já projetam? Então, 2023 vai ser um ano repleto de conquistas para o Vista São Conhecimento. Uma delas, como principal também, é a inauguração dos nossos ambientes, né, aqui no próprio Wim2Hub, localizado aqui no Sapiens Park, onde que a gente vai estar podendo disponibilizar para toda a comunidade e para os discentes, né, toda a comunidade da universidade, comunidade aberta, que é a sociedade em si catarinense, né, todos os espaços vinculados a habitats de inovação. Nós temos, então, uma própria sala do VIA, né, onde o grupo de pesquisa vai poder estar, então, desfrutando de uma melhor qualidade e certamente vai impulsionar as nossas produções na parte de pesquisa, tanto direcionada à parte de pesquisa e extensão, onde nós vamos ter também um laboratório que é a própria ViaMaker, onde eu acabei de comentar anteriormente, onde que a comunidade vai estar podendo prototipar suas ideias e futuramente estar lançando no mercado, um hub de inovação para a cocriação de ideias pelos próprios alunos e parceiros e uma sala de workshop modulares para a promoção, então, de eventos. Além desses espaços, juntamente com os trabalhos que a gente já vem desenvolvendo com a parte de pré-incubação e incubação de empresas juniores, nós temos 11 salas onde que vão ser direcionadas para essa parte de pré-incubação, então, nós chamamos de residentes, eles vão estar se apropriando desses espaços, onde que a gente vai estar dando todo o suporte e apoio para eles. Por fim, as diversas parcerias que vêm sendo realizadas, então, tanto pela parte pública quanto a parte privada para a orquestração e estruturação dos territórios, e tanto a parte de habitat de inovação por meio das metodologias do Via Estação Conhecimento, bem como os eventos que a gente já vem realizando ou promovendo, normalmente, sempre há aquele PED-BIS, então, pelas metodologias do Via que sempre vêm corroborar, então, com esses eventos e capacitações, como, por exemplo, os hackathons, os botcamps, as visitas técnicas que são realizadas, trilha de inovação, participação dos principais congressos na área de inovação e empreendedorismo, entre outras, são algumas das ações e projetos que vão sendo realizadas no ano de 2023. Guilherme, o nosso programa está chegando ao fim, na verdade, chegou ao fim, mas eu não queria terminar sem antes repassar lá o portal, os contatos para quem quer ser empreendedor ou criar uma startup ou até mesmo apoiar alguma iniciativa, fazer parceria com vocês, quais são os canais que o pessoal a gente pode colocar aqui na tela também, mas reforça para a gente para a gente encerrar o programa. Vamos lá, pessoal, então acessem via.ufs.br, nosso site onde contém todas as nossas informações, nosso Instagram arroba estaçãovia, LinkedIn via estação conhecimento, Facebook via estação conhecimento e fiquem por dentro de tudo que a gente está realizando aí, tem muito mais atividades, mas a gente conseguiu demonstrar um pouco do que a gente faz aqui. Obrigado, Felipe. Bacana, agradecer então ao Guilherme para o Aldi Matos e ao Anderson Ricardo. Rapaz, muito obrigado por dedicar aí essa meia hora, esse tempo para trazer essas informações tão importantes para os nossos telespectadores aqui da TVA. Obrigado, Felipe, pela oportunidade, eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado, Anderson. Obrigado, Felipe, mais uma vez agradecido então pelo convite, estamos à disposição aqui para corroborar com o ecossistema de inovação de Santa Catarina. Qualquer novidade é só chamar o Santa Inovação que a gente está também à disposição do projeto de vocês. E hoje falamos então do Via Estação Conhecimento e você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado pela sua audiência e voltamos em breve com mais um Santa Inovação. Até lá. Tchau.